Convém que venham vitórias sempre, não é? De facto, não conseguimos o resultado que procurávamos a semana passada e temos que dar uma resposta já, uma resposta firme, para irmos de encontro aos nossos objetivos. A equipa está a trabalhar bem, está motivada, séria todos os dias no trabalho e eu estou confiante numa boa resposta. Temos aqui uma questão colocada para o jornalista do jogo, que é a seguinte, o regresso de Denner às opções e a chegada de Everton ao plantel poderá obrigar alterações no meio-pento e até no setor defensivo depois dos três golos referidos em Vila do Conte? Não tem nada a ver com os golos referidos em Vila do Conte. A chegada de jogadores, não foi só o Everton, chegou o Bruno. Aquilo que acontece é que alarga-nos o leque de opções. E é disso que nós estamos carenciados. E eu tenho convicção que esses dois elementos que vêm ajudar o grupo a tornar-se mais forte. Depois jogam ou não jogam, isso são decisões a cada... Os que cá estavam também têm qualidade. Nós precisamos de ter um grupo competitivo, não quer dizer que aqueles que chegaram têm que jogar obrigatoriamente. Bom, o Néstor tem o pior ataque do campeonato, o Portuguesa tem o segundo pior ataque, um dos primeiros ataques, o Néstor tem a maior defesa. Nos últimos anos, creio que nas últimas duas épocas, foi sempre 0-0. Isto é um jogo... O histórico e o presente, porque esses dados são do presente, apontam para algumas dificuldades de finalização do Portuguesa, saindo para baixo com uma das melhores defesas, a seguir ao Sporting é a melhor defesa do campeonato. Isto tem a ver com o modelo de jogo do Bolenenses, que trabalha defensivamente com uma linha de 5, torna-se uma equipa compacta no seu reduto defensivo, uma equipa que defende bem, com muitas unidades, e que sai muito bem para o ataque rápido e para o contra-ataque. Temos o adversário estudado, sabemos, não é novidade para ninguém que essa é a característica, e é o modelo que o Petit tem trabalhado. É uma equipa muito perigosa a explorar as costas do adversário, e que se agrupa muito bem para defender junto, e isso tem-lhe valido, esse registro, um registro com poucos golos sofridos. Nós também estávamos dentro desse registro até ao jogo de Vila do Conte, foi o jogo que sofremos três golos, também tínhamos um registro defensivo muito interessante. Portanto, agora, concretamente quanto à estatística, a estatística reflete o passado, depois da manhã é outra história, é outro jogo, são outros jogadores. Esperemos ser capazes e competentes o suficiente para guardar aqui os três pontos, e acabar com esse registro que falas de empates. Em relação às dificuldades sentidas no capítulo ofensivo, há mais soluções, o Bruno já jogou em Vila do Conte, isso poderá proporcionar outras estratégias, por exemplo, 4-4-2? Sim, um avançado diferente do Beto, diferente do Vastê, diferente do Fabrício, portanto, aporta-nos outro tipo de características também ao nosso jogo, caso resolva utilizá-lo, ou quando for utilizado, porque é um ponto de lança com mais características de novo, que segura bem a bola, que serve bem, e que tem golo, tem muita experiência. grandeurף enorme-atalho de Obrigado.